Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências e meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer só por você clicar e entrar nesse vídeo. Então, se você gostou dos assuntos que estão abordados neste canal, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixe seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom, gente, chegamos ao final de mais um dia. Agora são exatamente 1h27 da madrugada. Já estou chegando em casa para fazer o fechamento de ganhos e os custos do dia. Vamos fazer o momento do abraço também, análise do dia. Então, enquanto isso, vai acompanhando como foi o meu trabalho com os aplicativos. Hoje fiz Uber e 99 e não tinha promoção nenhuma. O resultado foi tudo em corridas. Trabalhei aqui somente na cidade de Mogi das Cruzes, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Fala, pessoal! Uma ótima tarde a todos! Hoje é sabadão, dia 2 de janeiro de 2020. Vamos iniciar mais um dia de trabalho aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Estou saindo de casa agora. Liguei o aplicativo. Às 15 horas e 5 minutos. Eu fiquei online disponível para viagens. Já faz 10 minutos. Ainda não estou com a primeira viagem. Vamos dar uma voltinha aqui e sair de casa. E vamos para a batalha e fazer o trabalho de hoje. Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento do nosso dia de trabalho. Vamos lá! Bom, gente, voltamos. Agora são 18 horas e 19 minutos. Vamos passar aqui uma parcial para vocês com o aplicativo ligado para ver se toca. Agora está só no cartão. Eu estou aqui no bairro, então deixei só no cartão. Então, com a Uber eu estou com 3 viagens. R$16,29 e R$9,99. 4 viagens, R$32,20. Estou online desde as 15 horas, às 18h15. Se for o horário que eu terminei a última corrida, então está dando 3 horas e 15. Então, vamos fazer a conta aqui. R$6,29 mais R$32,20. R$48,49. Dividido por 3 horas e 15, né? 1 quarto e 25. Então, está dando R$14,15 por hora, gente. Hoje o dia está fraco. Hoje o dia está fraco. Vamos continuar a nossa jornada nesse sabadão. Segundo dia do ano, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 18 horas e 53 minutos. Mas não tem nada de flash, não. Vamos de boa. Tem nada de flash aqui, não. Vamos de boa. Relaxado. 8 minutos de entrega. 3.1 km. Acabei de pegar uma entrega de... Acho que é um carregador de notebook. Deve ser um carregador de notebook. Beleza? Vamos ao trabalho. Começou a escurecer. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. 21 horas e 30 minutos. Segundo a pista à direita, entre na rotatória e use a primeira saída para a rua Gonçalo Ferreira. Sim, senhora. Vamos lá. 21 horas e 30 minutos. Uber flash. Uber flash é bom quando vai no cartão, bonitinho. E essa seguiu a risca, hein? Essa colocou lá no porta-malas do carro. Conforme orienta a Uber. 300 metros, entre na rotatória e use a segunda saída para a Avenida Cavaleiro Nami Jafete. Vou colocar aqui no Waze aí, quero ver você falar. Entre na rotatória e use a segunda saída para a Avenida Cavaleiro Nami Jafete. Pronto, agora você não vai falar mais. E essa seguiu a risca, hein? Ela colocou no porta-malas do produto na mão, que era uma sacolinha. Mandou o nome da pessoa que vai receber e travou aqui o Waze. Então, vamos para mais uma entrega no Uber flash. 21 horas e 32 minutos. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são meia-noite e 27. Olha a viagem que eu peguei agora aqui. Estou na região de Brascubas, na cidade de Mogi das Cruzes. Eu já direcionei para casa, mas não consigo sair dessa região onde eu estou aqui. É um vai e volta. E estou pegando aqui as corridas. Ei, buraqueira! Olha a dinâmica. 3.2. Essa corrida é boa. Se for uma corrida de 5 minutos, vou ganhar 15 contos. Aliás, vou ganhar 15 e 30, né? Então, vamos lá. Vamos para uma das últimas corridas, ou quem sabe a última do dia. Beleza? Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 2h11 da madrugada. Vamos fazer o fechamento de ganhos e o custo do dia de hoje. Vamos lá, então. Pelo aplicativo da 9.9, eu realizei 6 viagens com um ganho de R$56,60. Pela Uber, eu realizei 22 viagens com um ganho de R$205,88. Somando tudo, deu 28 viagens com um ganho total de R$262,48. Agora vamos ver como foi o rendimento por hora. Eu fiquei online a partir das 15h até 1h20 da madrugada, dando assim 10h20min online, que vai dar uma média de R$25,40 de ganhos por hora. Agora, se nós pegarmos R$262,48 e dividirmos por 28 corridas, teremos um ticket médio de R$9,37 por corrida. Esse é o ganho médio por corrida. Agora vamos para o custo. Eu rodei com o carro hoje 182,4 km, com autonomia de 9,2 km por litro de combustível. Isso gerou um consumo de 19,826 litros. Eu paguei R$4,49 por litro, gerando um custo de R$89,01. Subtraindo esse custo do ganho, vai dar um líquido de R$173,47. Esse foi o ganho líquido do dia de hoje. Só lembrando que o meu fechamento é um fechamento de ganhos, portanto não tem descontos de outros custos. Esses demais custos que nós temos, como por exemplo, manutenção de carro para quem trabalha com carro próprio, ou locação para quem trabalha com carro alugado, temos outros custos também. Esses custos eu desconto tudo no final do mês e aí nós teremos o ganho líquido real. O dia a dia é apenas um fechamento de ganhos para nós termos uma noção de como está o movimento no dia. Beleza? Então, só falando do dia de hoje, do meu dia de trabalho, eu só rodei na cidade de Mogi, não peguei nenhuma viagem para nenhuma outra cidade vizinha, até porque não caiu. Eu até tinha a intenção de fazer viagens longas aí, porque aumenta muito a autonomia do carro, o rendimento é bem maior e o ganho também. Mas, em se tratando de apenas rodar dentro da cidade, a maioria das viagens foram curtas, algumas médias, mas praticamente a maioria curta, ainda está satisfatório o rendimento do carro, até porque eu usei bastante o ar-condicionado por causa da chuva. O rendimento do carro até que está melhorando. O grande problema mesmo é o custo do combustível, a diferença é muito grande. Em São Paulo, capital, nós encontramos postos de combustíveis com a gasolina abaixo de 4 reais. A diferença é de 50 centavos praticamente. Então, é muito alto o custo aqui. O álcool aqui mesmo tem locais que está 3 reais e 29 centavos. Se bem que tem outras cidades que o custo de combustível é maior ainda, onde que nós iremos chegar? Se não for as dinâmicas, se não pegarmos nenhuma dinâmica durante um dia de trabalho, fica praticamente inviável o nosso trabalho com os aplicativos. Não digo inviável, mas fica muito mais difícil. A margem diminui muito. Então, nós temos que trabalhar muito essa questão do custo. Então, no meu dia de trabalho, era aproximadamente 9 horas, 9 e meia mais ou menos. Eu não tinha nem 120 reais de ganhos. Então, de lá para cá, toda essa parte de resultado que eu consegui. Então, foram mais de 140 reais em 9 e meia. 10 e meia, 11 e meia, 11 e meia, 11 e meia. Em 4 horas, é isso? Em 4 horas eu fiz 150 reais praticamente. Então, foi um rendimento muito grande. Eu cheguei a pegar uma dinâmica de 3 pontos alguma coisa, se não me engano. Foi o que ajudou. E no final do dia que teve as dinâmicas, depois das 11 da noite, assim, aí teve umas dinâmicas. Mas, até então, não tinha dinâmica, não. Então, isso ajudou bastante. Por eu insistir e trabalhar até a madrugada, foi que eu consegui fazer esse ganho e deu uma ajudada aí. Porque, senão, o dia foi bem fraco. Se eu parasse 10 horas da noite, meu, eu não tinha praticamente nada de resultado, né? Então, a gente tem que se esforçar mais. Esse mês de janeiro, mês de janeiro já começou e já está vindo aí a baixa temporada dos aplicativos, vamos dizer assim, né? Mas, vamos continuar lutando aí. Vamos continuar trabalhando aí, mostrando o dia a dia para vocês. E eu estou pensando em algumas estratégias de janeiro, beleza? Esse foi o meu dia de trabalho nos aplicativos Uber e 99, beleza? Bom, gente, então, chegamos ao final de mais um dia de trabalho. Esse foi o resultado do dia de hoje, trabalhando com Uber e com a 99. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Quero fazer esse momento do abraço, onde estarei mandando o meu abraço para todos os meus inscritos, para todos aqueles que acompanham o nosso canal e estão no dia a dia aí junto com a gente. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e ilumine sempre a vida de vocês. Que vocês possam ter começado esse novo ano com muita alegria, com muita força, com muito ânimo aí para mais um ano de luta e de batalha na nossa vida. Como eu sempre digo, foquem naquilo que vocês querem alcançar, porque aí vocês vão ter muita força. Vocês poderão alcançar todos os seus objetivos aí. Não desista jamais. Se cair, levanta de novo e levanta de novo e levanta de novo quantas vezes foram necessárias. Mas jamais perca a vontade de viver, a vontade de fazer acontecer. Tenha um pensamento, tenha uma ideia, coloque em prática. Faça com que o seu pensamento se torne uma prática. Porque se tornando uma prática, você vai obter um resultado. E desse resultado você vai ter um grande aprendizado aí para a sua vida. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, não se esqueça, deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Muito obrigado a todos. Para você que está em casa aí descansando, um ótimo descanso. Aproveite esse momento com a sua família sempre, né? E para você que está na rua, está na luta, está no trabalho aí, seja onde for, seja nos aplicativos, seja em qualquer outra atividade aí. Que vocês possam ter um dia muito abençoado com um grande resultado no final do seu dia. E nunca se esqueça de cuidar sempre da sua segurança e também da sua saúde. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.